Escolhi uma blusinha verde com o meu shorts rosa, olha só. Só não vou comprar porque eu não sei como é que vai ser o inverno aqui. Eu já fiz o teste de deixar até numa rampa, assim, sabe? Não, muito mal, mãe. Então, quando Deus pede o nosso coração, Ele pede a nossa vida inteira. Oi, gurias! Bom dia, tudo bem? Tô aqui me arrumando, porque hoje é uma quarta-feira. E eu não tô afim de ficar em casa, não. Tô afim de sair, dar uma volta, levar a Cecília também e dar uma volta. Acho que a gente vai no shopping agora, né? Vou levar o carrinho, a gente fica lá passeando, aí eu quero almoçar no shopping também. Pra gente sair um pouco de casa, né? Porque dia de semana eu só fico em casa com a Cecília e no máximo dou uma volta, assim, aqui no quarteirão mesmo. Mas, tadinha, né? Deixar só em casa também, por mais que ela não entenda, não brinque, não ande, não saia do carrinho. Mas é legal, né? Pra ela sair, ver gente, ver ambiente, ver as coisas, enfim. Aí tô aqui me arrumando, fiz uma make rapidinha aqui e quero mostrar meu dia pra vocês. Dividir aí meu dia, dar algumas dicas também de coisas que eu tô fazendo no dia a dia, enfim. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar e também me sigam lá no Insta, que eu sempre divido tudo com vocês por lá em primeira mão. Bom, então a primeira dica e a primeira coisa que eu quero dividir com vocês são alguns lookinhos que eu escolhi pra Cecília, lá da BNGO. Ó, o ano passado, antes da Cecília nascer, eu já tinha escolhido algumas peças com eles e eu amei tanto que eu escolhi de novo. Então, vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver que tem bastante macacão de zíper e pezinho, que pra mim é indispensável no enxoval de bebê. Então, esses dois aqui são tamanho três meses, que é o que a Cecília tá usando agora. Então, é um zíper que vem até aqui, no pezinho. E pra trocar a fralda, você pode simplesmente erguer daqui, você não precisa... Aqui tem outro zíper, ó, tá vendo? Então, você pode tanto baixar quanto erguer. Pra trocar a fraldinha, principalmente se for de madrugada e tal, é muito mais fácil você só erguer aqui a parte da perninha, troca a fralda e abaixa aqui, né? E eu amo macacão com pezinho, porque meia, a Cecília bate os pezinhos pra dormir, então ela sempre perde a meia. Então, a gente dorme no ar-condicionado, eu amo macacão de pezinho. E tem zíper, né? Então, lá com a BNGO, ó, é tudo carters, tá, gente? Vocês sabem que eu sou fã da carters, pra mim é, de longe, uma das melhores marcas de roupa de bebê. Então, olha só, aqui tem o zíper, né? Eu escolhi esse de corujinha. Escolhi esse daqui de abelhinha, que eu achei muito gracinha. E é tamanho três meses, aqui, ó. Tamanho três meses, tá vendo? E o mais legal é que a gente escolhe diretamente do site da própria carters. Então, isso que eu achei legal. Eles mandam pra sua casa, então, vocês escolhem, falam lá com ele certinho, você recebe em casa tranquilamente. Aí, aqui, esse daqui de abelhinha, que eu achei muito gracinha, muito lindo. E aí, eu escolhi outras peças tamanho nove meses, tamanho um pouco maior, né? Porque a gente também não pode escolher peça só que a Cecília tá usando, que às vezes pode perder. Então, eu escolhi esse daqui, que é tamanho nove meses, ó. Também, macacão, pra mim, é a melhor opção pra dormir. A gente dorme no ar-condicionado. Então, por mais que seja calor aqui, a gente sempre dorme com um quarto bem fresquinho. Eu escolhi esse daqui de arco-íris, que eu achei lindo. Mesmo tema do quarto dela. Esse daqui do tema de passarinho até vem com uma touca, que eu achei perfeito, lindíssimo. Muito, muito, muito gracinha mesmo. Também da carters, eu amei esse tema de passarinho com flores. E aí, por último, eu escolhi esse daqui, que eu achei lindíssimo, super chique. Essa estampa assim, ó, xadrezinha, sabe? Estampa não, textura, né? Xadrez, assim. E aí, tem o casaquinho junto com esse moranguinho, super discreto. E esse daqui também é tamanho nove meses, gente. Eu amei as peças. Como eu falei, eu escolhi tudo lá com a BNGO. Vou deixar o Insta deles aqui pra vocês. Dá uma olhadinha lá. Com certeza, vocês vão ver a Cecília usando muito essas peças ainda. Então, fica de olho, porque eu vou postar pra vocês lá no Insta. Mas também visitem o Insta da BNGO e vejam todas as peças que eles têm. Vocês vão amar, gente. Vocês vão surtar, de verdade. Vale muito a pena. Chega rapidinho e eu super indico pra vocês. Aí, gente, ontem eu fiz uma coloração pessoal com a Clarissa. Mas, se vocês quiserem ver tudo detalhado, tá num destaque lá no meu perfil, escrito coloração pessoal, onde a Clarissa, ela explica tudo certinho como é que funciona pra descobrir a coloração, a questão da intensidade da cor, se é claro, se é escuro, se a pele é subtom quente, se é subtom frio, se é subtom neutro. Enfim, perfeito. Gente, tem tudo lá no destaque pra vocês, pra quem tiver interesse de ir lá ver. E aí, agora, eu tenho uma paleta de cores, né? Uma cartela de cores, de peças que ficam bem pra mim, pro meu tom de pele, que valorizam a minha pele. E aí, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora. Gente, escolhi o look, escolhi uma blusinha verde com o meu shorts rosa. Olha só, tá na minha paleta. E aí, no calçado, eu coloquei rosa também, porque eu não ia saber usar mais do que isso, né? Então, eu tô indo de sandália rosa, shortinho rosa e a blusa verde. Tô feliz, ó. Tô usando, tô usando. Gente, tô o quê? Eu e minha paleta de cores aqui na Renner, vendo as coisas. Não vou comprar nada ainda, porque a gente vai fazer a parte de shopping, né? Com a parte da Clarissa, né? A consultoria de estilo, ela faz a parte de shopping comigo. Mas eu só vim, assim, dar uma olhada, uma namorada, ver as peças novas, né? E o legal é que na minha paleta tem vários tons de rosa. Então, eu tô simplesmente apaixonada nesse conjunto aqui. Olha isso, gente. Tô surtando nesse conjunto. Muito Patricinha de Beverly Hills, né, gente? Olha só. Tô surtando. Coisa mais linda da vida. Aí, na minha cartela tem lima, que são essas cores assim, ó. Tipo, que não é nem verde nem amarelo, sabe? É a cor lima mesmo, ó. Tem lima na minha cartela. Então, olha só. Tem muitas opções, assim, de roupa lima também. Olha que linda essa bermudinha. Então, assim, eu tô, assim, só, né, abrindo a mente, dando uma namorada nas peças, vendo o que ficaria legal. Mas não vou levar nada, 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 nada. A pituquinha tá aqui. Coloquei esse paninho por cima, que ela tá dormindo no carrinho. A pituquinha tá aqui. A Lari tá aqui, fazendo companhia pra gente, passeando, batendo perna. Tamo de olho em várias coisas. Agora eu vim aqui na C&A, dar uma olhada, porque a C&A tem umas roupas bem coloridas. Bem coloridas mesmo. Essas calças, assim, ó, eu acho lindas, mas nada me serve, né, gente? Que a pessoa tem 2,50m de altura. Mas eu acho muito, muito bonitas. Muito legal, você tem que ver o que estaria na minha cartela, né, de cores agora. Não é mais tudo que dá certo pra mim. Mas eu acho muito bonita. E apesar de que calça até não tem muito problema, né? O legal da cartela é você usar essa parte de cima, de baixo. Como não tá perto do rosto, não tem problema não ser da tua cartela. Mas, ó, estou aqui dando uma olhada em tudo que tem. Uma olhadinha em tudo. Olha o look que eu mostrei pra vocês. É assim, ficou assim. E a mãe que vem no shopping o quê? Pra ver coisa de criança, né? Olha que gracinha esse conjuntinho. Só não vou comprar porque eu não sei como é que vai ser o inverno aqui. E aí eu não sei se Cecília vai chegar a usar algo assim aqui. Porque ele é moletom, né? Então eu não sei se ela vai usar moletom. Mas tá custando R$69,00 a parte de cima. De R$89,00 por R$69,00 a parte de cima. E R$69,00 também a parte de baixo. R$140,00. Eu não achei muito barato não o conjunto. E, enfim, bonito, mas não achei muito barato. R$140,00 é um conjuntinho de moletom. Mas tem outras peças que estão super acessíveis, assim, ó. Essas calças que eu amo, tá? R$29,90. Pra cá também... Mostrei pra vocês que eu comprei já, né? Esse conjunto aqui, que eu acho lindo. O bodyzinho dela de um mês dando trabalho também é daqui. Tem umas peças bem bonitinhas. Mas tem que dar uma pesquisada, ó. Peças R$29,90. Aí tem calças de todas as cores, assim. Achei bem legal. Gente, já voltei do passeio. Foi muito bom. Eu tento sair pelo menos uma vez por semana, durante a semana, né? Pra gente dar um passeio, levar a Cecília pra algum lugar diferente, né? É claro que ela ainda é muito bebezinha, então ela ainda não brinca sozinha, né? Não interage muito. Mas eu acho que é muito legal a gente sair de casa, estar em lugares que tem mais pessoas, né? Fazer a Cecília ter realmente contato com mais pessoas, com gente, ver e tal. Por mais que a gente não tenha contato próximo, né? Ninguém pega ela no colo, nem nada disso. Mas o passeio em si, eu acho que é muito válido. Então, principalmente daqui a pouco que ela vai começar a sentar sozinha, interagir mais. Eu vou querer levar ela pra outros lugares, né? E vocês viram que eu levei o carrinho, né? A gente tem o carrinho, que é o modelo Como 4, da ABC Design. E a gente sempre leva o carrinho pra todo lugar que a gente vai. Se a gente sai almoçar com a Cecília, a gente leva o carrinho. Porque vale muito a pena, ele é muito fácil de desmontar, é muito tranquilo de desmontar. Você simplesmente faz um clique e o carrinho desmonta. Com outro clique ele monta, sabe? Então, ele cabe no porta-malas do carro. Vou mostrar pra vocês como é que eu tô usando ele. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tá usando ele com a base do BB Conforto. Que como a Cecília ainda tem 4 meses, ela ainda cabe perfeitamente no BB Conforto. E é a melhor opção que a gente tem pra levar ela pros lugares. Já que ela ainda é pequenininha, né? Então, a gente sempre sobe essa capota aqui. Inclusive, essa capota, olha só, ela tem proteção UPF, né? É 50 a mais, então ela tem proteção solar. A gente pode passear com ela na praia, a gente mora na praia, né? Então, a gente pode passear com ela na beira da praia, na orla, né? Bem tranquilo. Aí, aqui, gente, já está regulado o tamanho do cinto, né? Que a gente usa na Cecília. Então, aqui, é só a gente juntar as duas pontas aqui. Conecta aqui, ó. E pronto. Simples, sabe? Com um clique a gente prende, com um clique a gente solta muito facinho, muito tranquilo. E aqui também tem essa parte aqui, ó. Que é uma almofada que vem no BB Conforto, que eu acho incrível. E a gente consegue deixar a Cecília mais deitadinha. Se a gente quiser ela mais sentada, é só tirar a almofada e ela fica mais sentada. Agora, como a gente gosta que ela fique mais deitadinha, justamente pra ela poder dormir um pouquinho, a gente coloca assim, fica super confortável. Muito, muito gostoso mesmo. Aqui também a gente consegue mudar essa posição da alavanca aqui. Então, a gente consegue deixar assim. E vou mostrar as outras posições. Olha só, aqui eu apertei. Eu preciso das duas mãos, né? Então, eu apertei, ela vai bem pra frente. E ela vem bem pra trás também. Aqui, ó. Então, ela vem desde essa posição até a outra bem aqui na frente. Tem várias posições e você pode regular conforme a sua altura, conforme você prefere empurrar o carrinho mesmo. Aí aqui, o que eu acho legal, é que é enorme essa parte aqui, ó. De levar bagagem, sabe? A gente sempre sai com uma mochilinha pra Cecília. E a gente sempre coloca nessa bagagem aqui. Então, é muito legal porque cabe bastante coisa aqui. E, às vezes, não precisa ficar segurando realmente, né? A questão de mochila. Às vezes, sabe que mãe sai com a casa inteira, né? Você bota aqui, ó. Não se preocupa. E não perde, não esquece. Tá sempre com você. Tá sempre com o carrinho. E outra coisa que eu acho incrível também, gente, é esse freio aqui. Então, você só pisa no freio. Ele não anda mais, ó. Ele trava as rodas, ó. Quer ver? Eu vou puxar o carrinho e a roda vai estar travada ali, ó. Tá vendo? Ele trava as rodas completamente. O freio é muito bom. Eu já fiz o teste de deixar até numa rampa, assim, sabe? Claro que eu fiquei segurando o carrinho, mas eu coloquei o freio. Cara, coloquei o freio. Pode ser a rampa ou o morrinho que for. Não desce de jeito nenhum. A roda também, ela tem amortecedor. Como eu falei, eu moro na praia, né? Então, pra gente, como a gente passeia muito na orla da praia, é muito legal porque tem amortecedor nas rodas. Então, não causa tanto impacto quando a gente passa em paralelipípedo ou coisa assim pra passear com a Cecília. Gente, eu amo esse carrinho. Amo de paixão. Sou apaixonada. Vocês sabem, né? Já falei várias vezes pra vocês. Inclusive, tem um post recente lá no meu Insta falando sobre ele. Porque realmente é um carrinho que a gente ama. A gente usa muito. Ele é tecnologia alemã. Então, assim, vai durar anos e anos e anos esse carrinho com a gente. Com certeza, os irmãos da Cecília também vão usar esse carrinho. Então, assim, eu indico pra vocês de olhos fechados. Ele é da ABC Design, ó. Tá aqui. E o modelo dele é como 4, tá? Ou como 4. Tem gente que chama de como 4 ou como 4. E, assim, meu Deus. Não tenho indicação melhor pra passar pra vocês num enxoval de bebê do que esse carrinho. Você dormiu gostoso no seu bercinho? Dormiu numa choneca gostosa? Dormiu, minha vida? Ei, tem uma ramelinha nesse olho. Posso tirar? Eu posso. Eu posso tirar, meu amor. É? Conversa com a mamãe. E aí? Você dormiu gostoso? Ei, minha vida. Dormiu numa choneca gostosa? Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho? Ai. Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho agora? Que você voltou do shopping. Foi domingo a mesma roupa que tava passeando. Foi domingo a mesma roupa que tava passeando. Nem tocou de look. Nem tocou de look pra ficar em casa. Nem ficou. É. É verdade. Agora eu tenho que tomar banho. Vamos tomar um banhão? Vamos tomar um banhão? Vamos tomar um banhão, mamãe? Ai, vamos tomar banho. Bom dia, gente. Tudo bem? Tô aqui sentada na mesa. Eu decidi tomar vergonha na minha cara e voltar a fazer os devocionais que eu tava fazendo há um tempo atrás. Eu dei uma parada e aí agora, né, viajei e tal. Então agora vou voltar a fazer os devocionais. Inclusive tem uma mensagem linda que eu tava fazendo hoje de manhã. E eu acho muito incrível assim quando... Pra Deus não existe coincidência, né? Então eu vou mostrar pra vocês as duas mensagens do devocional de hoje. Olha só, gente. Eu tô fazendo esse devocional aqui, que é um novo dia, um novo você. São 366 devocionais pra desfrutar a vida diária. É uma mensagem por ano, né, da Joyce Mayer. A gente tá fazendo no grupo de mulheres da minha igreja. Mas eu não tô acompanhando o grupo, porque elas fazem todo dia, né? Porque é um devocional. E eu não tava fazendo todo dia, porque tinha dias que eu não conseguia fazer. Mas eu tenho o mesmo livro. Então eu vou fazendo as mensagens. Inclusive hoje foi essa mensagem aqui, ó. Atitudes do coração. Que é do dia 4 de janeiro ainda. Mas eu comprei o livro ano passado. Então, vocês verem? Quer ver? Pera aí. Tem algumas partes que eu risquei aqui no final do livro. Porque foi no final do ano passado que eu comprei o livro. Não foi agora em janeiro, não. Aqui, ó. Tá vendo? Então tem devocionais que eu fiz o ano passado. Por isso que eu não tô acompanhando as datas. Pra eu poder fazer em ordem mesmo. Mas vamos lá. Aqui fala sobre atitudes do coração. E aqui eu achei muito legal, ó. Quando Deus pede o nosso coração, Ele está pedindo a nossa vida inteira. Isso inclui a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. Podemos fazer tudo de forma correta. E mesmo assim, não sermos aceitos por Deus. Porque fizemos com uma atitude errada do coração. Então, não é a falta de capacidade ou potencial que impede a maioria das pessoas de fazer progresso e de ter realização na vida. Acredito que sejam as atitudes erradas do coração. Então, quando Deus pede o nosso coração, Ele pede a nossa vida inteira. E aí, eu tava lendo aqui a Bíblia. E eu tô lendo o livro de Marcos, né? Eu tava lendo aqui no versículo 7, né? Marcos 7. Ah, inclusive essa é a minha Bíblia, ó, gente. Que é a Bíblia Sagrada do Bom Dia. Eu amo, amo, amo essa Bíblia. Nem sei se tem pra vender ainda. Faz uns 5 anos que eu tenho. Mas, desde que eu me converti. Eu me converti fazem 7 anos. Então, faz 7 anos que eu tenho essa Bíblia. E aí, eu tava lendo aqui. E, ó, Deus disse. Esse povo com a sua boca diz que me respeita. Mas, na verdade, o seu coração está longe de mim. Então, olha que legal. Tipo, aleatório. Um devocional, né? Que eu tava fazendo. Que é do dia 4 de janeiro. Fala sobre atitudes do coração. E o capítulo de Marcos que eu tô lendo. Que é Marcos 7. Fala sobre o coração estar perto de Deus, né? A gente ter o coração dentro da vontade de Deus. Então, eu achei muito legal. Quis compartilhar com vocês. Porque faz muito sentido pra mim. E eu gosto muito, muito, muito de fazer devocional. Então, eu quero realmente voltar a que seja meu hábito diário. Agora, eu tô fazendo almoço. Eu fiz um macarrão com franguinho e molho vermelho. Porque eu não posso fazer molho branco. Eu não posso comer leite, né? Então, aqui, ó. Molho vermelho. E macarrão. E a dona Cecília tá aqui, ó. Dormindo lá no bercinho dela. Não vou nem falar muito alto. Daqui a pouco acorda. Mas tá lá no bercinho. Tá carregando a babá eletrônica aqui. Essa babá eletrônica é da Fisher Price. E aí, tá carregando, ó. Tá dando interferência. Mas aqui, na vida real, não tem essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó. É só por causa da tela, né? Uma tela filmando outra acontece isso. Mas aqui não tem nada. Então, dá pra ver ela certinho. E aí, ela tá dormindo lá no soninho dela. No bercinho, no quartinho dela. E a gente vai almoçar agora. Gente, vou me despedindo de vocês por aqui. Vou falar baixinho. Porque, ó. Minha Pituquinha tá dormindo aqui do lado. Acho que eu nem falei pra vocês aqui no YouTube. Só falei lá no Insta. Mas durante a noite, a Cecília voltou a dormir comigo na cama. E durante o dia, ela dorme a soneca no bercinho pra ir se acostumando. É isso. Vou me despedir antes que ela acorde. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Você disse que isso é algo que...